Olá pessoal, tenho uma super novidade para vocês hoje. Recebi dois kits fantásticos da Uboe, uma marca da JBS, que não só oferece produtos de qualidade, mas também está com vagas abertas para motoristas. Esse aqui é o meu kit. Vamos lá dar uma olhadinha no que veio. Veja só pessoal, veio o boné da marca Uboe. Veio também esse copozinho aqui. E olha só que bacana, um canivete da marca Uboe, da JBS. Uma agenda. Uma bolsa, ótimo para a gente colocar documentos, uma bolsa pasta. E esse vídeo aqui pode ser seu, basta você estar seguindo aqui o nosso Instagram, Alô Motorista Empregos, marcar um amigo motorista, e aí você escreve por que você seria um ótimo motorista para a JBS. Eu e a equipe de RH vai escolher o melhor comentário, e a gente vai enviar esse kit maravilhoso para você.